Uma motorista foi flagrada conduzindo o carro por quase 2 quilômetros em Marcha Ré, na rodovia SC 480 em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. O caso aconteceu no último final de semana e foi registrado por um motorista que também trafegava na via. A mulher de 27 anos foi localizada pela polícia e presa. Com ela, os policiais encontraram uma pequena quantidade de cocaína. Assista o vídeo. Não estou entendendo, te juro? Oi? Oi? Não, é verdade? Vou manter mais distância, porquê? Segundo a polícia, o veículo possuía mais de 14 mil em débitos e no momento da abordagem que ocorreu na SC 283, a mulher parecia estar sob efeito de droga. Em nota, a polícia militar rodoviária afirmou que a condutora do veículo, ao circular daquela forma sem sentido, não só colocou sua vida em risco, como também a dos demais usuários da rodovia. Na ocasião, ninguém se feriu.